Nós temos o porto de Luiz Corrêa, que é um investimento com 450 milhões de reais garantidos e que de repente podemos fazer uma parceria com os americanos. Nós temos a hidrovia do Rio Parnaíba também no programa de aceleração do crescimento e que cabe aí já garantidos 400 milhões de investimentos. Nós precisamos de mais recursos. Quem sabe os americanos podem fazer uma parceria conosco. A PPP da Transerrados, quer dizer, o ramal da ferrovia que liga a Transnordestina até Teresina e de Teresina até Luiz Corrêa é outro ponto importante que nós vamos oferecer aos americanos. Como também a zona de processamento de exportação. Estamos a instalar aqui um grande canteiro de obras e de investimentos para um parque industrial incentivado com as leis da zona de processamento de exportação. Você poder instalar aqui não só grandes empresas para a produção de grãos, mas que possa transformar esses grãos, aquilo que é produzido, na indústria de transformação. Nós precisamos gerar mais emprego, mais renda e mais dividendos ao estado do Piauí. E vamos atrás dos americanos para fazer essa parceria. Obrigado. Obrigado.